Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Meia hora? Ya Merda Merda, o Açave tem o disco Tem lá a calma Nós temos de ir andando Tem, vence-te a calma, está bem? Achas que te aguentas? Sim, já tive noites piores, acredita? Eu nem pergunto É bom ter-te de volta Há duas de vocês agora, não há? Ya Ok Vamos buscar o nosso disco E algumas armas E algumas armas Ah Vou só dizer que Não estavas a gozar sobre o Açave Quer dizer Uau, ele parece tão humilde Não é? É mesmo isso que ele quer Aposto que os óculos estão só para enganar Para ele parecer inofensivo ou inteligente? Ambos Mas ele é inteligente Era médico antes de abraçar a sua causa Então abandonou uma carreira lucrativa De certeza que ele achou que estava a fazer o correto Ei, tens a certeza de que estás bem? O melhor possível Só precisa de não forçar durante um bocado Aqui em cima Vai devagar O portão Chegámos Fraser O portão é por ali Sim, mas espera Quero dar uma última vista de olhos a este sítio Foi esta a vista que os persas virão Antes de invadirem a cidade Pronta? Sim Qual é a graça? Ai, meu pai pesquisou tanto E a presa nem estava aqui Anda Vamos lá abrir aquilo Diz antes uma grande vaca? É Nandi A guardiã de Shiva Aquela deve ser entrada para a antiga capital Os acedutos devem tê-la ativada Sim Merda O WhatsApp já está a entrar Ok, então é melhor irmos lá para baixo Anda Não Como assim não? Sam Drake O raio do perito dele é o Sam Drake? Pois Porra Sabes? Isto até é bom Assim mate dois coelhos de uma cajadada só Nadine Nadine O que foi? O que foi? É mais ou menos graças ao Sam que estamos aqui Não, só podes estar a gozar O negócio era meu O Sam veio primeiro para investigar o disco por mim Mas depois desapareceu e eu não o podia deixar morrer Seria que se passou entre mim e o Sam e mesmo assim meter-se nisto? O que aconteceu entre ti e o Asab? Tornou-te a escolha óbvia... Não te contenhas, está bem? Oh, contive-me Sabes que mais Nadine? Isto não muda nada Vais receber a tua parte na mesma Ah sim? Ou talvez tu e o Sam me abandonem quando estiverem a presa? Vá lá, não é assim que eu funciono Exatamente assim que o teu tipo funciona E pensar que confiei em ti Ouve Eu ia contar-te sobre o Sam Juro, só estava à espera Da altura certa para Na boa Eu até preciso de exercício Merda É melhor eu ir atrás dela É isto que acontece quando sou sincera Levei um murro no queixo Bem, não, não está muito na hora Devagar, devagar Tudo bem Pelo menos ainda tenho a minha dignidade Já percebi, universo Não É É É É É Vou tentar por aqui. Ainda bem que trouxe analgésicos. Mas claro que ficaram no giro. Assim já gosto. Vamos. 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 Baixa, baixa. Caraças é a Nadine. Oh, agora é que ela se meteu em saricho. Tenho de ir ter com ela. Vamos lá. 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 Tenho uma prenda para o blindado. Vamos lá. 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 Oh, merda! Tem reforços! Oh, merda! Tem reforços! Oh, merda! 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 Oh, merda! Oh, merda! Merda! With us! Se quatro! Come in. Merda, maldita! Oh, merda! Oh, merda! Oh, merda! Ataque-se para o fogo! O que é isso? Já está, caminho livre Precisas de ajuda? Ora cá está Não tens de quê? Mentiste-me na cara Eu não te menti Eu só omiti a parte sobre o Sam Incrível Olha, o Asav já está em vantagem Nós temos de nos despachar Nós? Merda Olha, eu... Diz de uma vez Ok, cartas na mesa Eu preciso de ti Pensasses nisso antes E se queres a presa, tu precisas de mim Olha, eu fiz a jeneira Ok? Isso é um pedido de desculpas? Se é algo que precisas para te manteres concentrada, então, sim Ouve Ambas temos algo a perder Não é verdade? Para que fique claro A minha prioridade é a presa Não é o Sam Drake E certamente não és tu É justo O que estás a fazer? Para assegurar-me que não somos seguidas Ah Boa ideia Uau, o que foi aquilo? Exatamente o que ouviste Que raia que estão a fazer? A escolher atalhos O que foi aquilo que está esperando? Não é conhecido O que foi aquilo que está fazendo? O que foi aquilo que está fazendo? Ele dá para ter A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL